Vai! Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pravia Ela vai ser papapá, papapá na ticadela Vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca pa, perereca na ticadela Vai, vai, perereca vem, vem Perereca vai, vai, perereca Vai, vai, perereca, vai, vai, perereca Ela vai, vai, perereca, vai, vai, vai Vai, perereca, vai, tá aqui na favela E tá pronta pra ser cobrada Comprar um arsenal de peça Uma sinal de bala agora, toma pai Toma, toma rajada agora, toma pai Toma, toma rajada agora, toma, toma Toma, toma rajada agora, toma, toma Toma, toma rajada Isso é foda, sempre quer voltar quando roda, caralho Ela volta com o ex e me exclui, larga do ex e me adiciona Ela não sabe se fica comigo, ela não sabe se me abandona Ela volta com o ex e me exclui, larga do ex e me adiciona Ela não sabe se fica comigo, ela não sabe se me abandona Ouça, Marcos Rey Não tem igual, não tem igual Sim Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Fica na reta com a xereca aperta Quem mandou, quem mandou, quem mandou? Tava de boa, ela em casa Ela veio me ilumbrar Por causa do WhatsApp Começam a brigar Só que ela tinha me esplanado Pras amigas dela E foi só a gente terminar Que elas quis me dar a serenda Marcos Rey Otária Tô com uma melhor que ela Otária Tô com uma melhor que ela Achou que ia terminar comigo E eu ia chorar na favela Otária Tô com uma melhor que ela Otária Tô com uma melhor que ela No dia a dia de um vagabundo Dia varia ferereca Otária Tô com uma melhor que ela Otária Otária Tô com uma melhor que ela Achou que ia terminar comigo E eu ia chorar na favela Otária Tô com uma melhor que ela Otária Tô com uma melhor que ela Otária Achou que ia terminar comigo E eu ia chorar na favela Chora na favela Chora na favela Obrigado.